Acompanhamos neste final de semana o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, em anúncio de novos investimentos para a região de Rio Preto. O repasse, que é solicitação alinhada com muito trabalho junto à Secretaria de Desenvolvimento Regional, vem principalmente para reforço da saúde. É fundamental o trabalho do HB para a nossa região, são mais de 100 cidades atendidas. Eu quero aqui ao lado da Amália, cumprimentar o doutor Bucimar, presidente da FIFARM, que tem feito todas as tratativas conosco para melhorar toda a estrutura, para deixar o hospital pronto, com apoio da Faculdade de Medicina, com apoio da FIFARM, cumprimentar toda a diretoria também da Faculdade de Medicina de Rio Preto. Dizem, Rodrigo, que o momento não é de comemoração, mas a tua presença aqui é um gesto de grandeza, para mostrar que nos momentos difíceis, a tua presença no Filho da Terra, é importante para trazer também soluções para o momento importante que nós vivemos. Conseguimos aumentar o número de leitos de UTI para a Covid-19 e de enfermaria, inclusive pediátricos, ampliando a possibilidade de atendimento. Também conseguimos novos respiradores e ventiladores mecânicos para toda a região. Temos batalhas pela frente, mas estamos mais seguros, mais preparados. Tchau. Tchau.